O Centro de Portugal é um destino e tanto, e eu, ainda mais, quando olhamos de perto. A liberdade que se sente em trilhos, caminhos ou passadiços. Rios e lagos que se entrelaçam com uma natureza que deve ser respeitada. A paz que apenas se encontra aqui. Turismo Centro de Portugal. Aqui tão perto.